Paulo César Marques Barbosa. Barbosa? Também sou Barbosa. Ai, que bom. Por isso você me acompanha, ligado? Eu tenho 54 anos. É natural de onde? Eu sou de Santos, mas me criei em Uberlândia, Minas Gerais. E ver o Pará em Sergipe como? Cara, viajando, porque o meu pai é daqui mesmo, né? E aí, eu não cheguei a conhecer meu pai, mas eu amo essa cidade, não por ele ser natural daqui, não. É porque eu amo e é um lugar tão bom, sabe? A gente consegue, pelo menos, ficar na rua igual estou aqui, sem medo. É isso aí. Paulo, e a situação de rua em sua vida acontece por quê? O senhor disse que tem um barraco, mas não tem como se sustentar, é isso? É verdade. Eu, assim, na realidade, eu fico, porque eu ganho o salário aqui do governo, né? Que é do Bolsa Família. Mas eu trabalho com reciclagem, eu trabalho com pulinaria e pintura de carro também. Mas, na minha idade, quase ninguém pega. Mas eu passo uns biquinhos, e esses biquinhos não dá pra ter uma condição legal e tudo, né? Mas eu pretendo montar minha própria oficina. E aí, eu vou lutar pra isso e Deus vai abrir as portas aí e vamos trocar o barco pra frente. E o senhor está com 56 anos, daqui a 4 anos completa 60. Está chegando aí a melhor idade, como dizem, né? Uma coisa boa. Graças a Deus. Meu cabelo já está branco, como dá pra ver, né? Cabelo já está branquinho, né? Pretende o que quando chegar aos 60 anos? O que é que o senhor espera? Bom, eu espero fazer igual a minha mãe faz, que é ir pro forró dançar, curtir, ter uma vida alegre com as pessoas do bem, num lugar bacana. Porque existe uma academia pras pessoas dessa idade, até pra mais, que é o quê? Um lugar pra ir dançar, se tiver de te conhecer, namorar. Porque aí que é essa idade, a maior idade, na realidade é a menor idade. Porque você vai namorar, vai sentir de verdade a liberdade do amor. Né? Aquilo, tudo que já passou, você vai renovar. Eu acho isso, não sei. Paixão, sim, não acontece todo dia. Cheia de charme Um bezerro enorme E essa rotina na rua é difícil? É, muito difícil. Muito difícil porque você passa por um momento muito medonho, né? As pessoas, elas te amedrontam. E você tem que se amostrar que não está praticando mal pra ela. Ela vai, mesmo sendo uma pessoa bruta, violenta, Ela consegue entender que você não é violento pela sua maneira de agir, De tentar tranquilizar aquela pessoa. Então, por enquanto, eu estou sobrevivem nessa área. Não estou dizendo que eu vou deixar alguém me machucar, por mais que ele seja. Claro que eu vou me defender igual gladiadores que eu assisto filme dos Troia, viu, gente? Muito obrigado. Então, eu, cara, eu sou um pouco de tudo. Eu sou músico, trabalho com arte na rua, músico de rua também. Eu soldo, né, esse carro, foi eu que mesmo fabriquei, né? Aqui no Atalaia. E o pessoal já até falou que isso aqui eu posso botar as pessoas, posso carregar, eu arrumando, né? Foi eu mesmo que fabriquei. Mas sou funileiro, pintor de automóvel, trabalho com parte elétrica de carro também. Eu trabalho nessa área, eu reformo carros, em geral, assim, também. Está fora do mercado, queria voltar, era isso? Ah, eu quero, claro. Eu quero montar meu próprio negócio, muito obrigado. Então, chegar aos 60 anos com o seu próprio negócio, a sua meta? Puxa, cara... E longe da rua? Você faz um negócio, todo mundo. Eu quero. E longe da rua? Cara, eu não... Assim, de morar na rua, não, né? Mas, não vou ficar longe das ruas. Eu acho que eu não vou conseguir nunca na vida. Eu quero estar presente sempre nas ruas. Mas ajudando quem pode um dia também, não é? Nem sempre. Mas eu vou trabalhar sempre, vou vir à noite, curtir, pagar alguma coisa pra eu estar com fome. Logo, a 08 me trouxe uma Mamitex, não sei o que eu, mas me esconde. Vocês aceitam a Mamitex? Olha só, é sério. Olha, coisa chique, viu, gente? Olha, coisa linda, ó. Aí vai ser o jantar de hoje. É, o jantar de hoje. Camarão, arroz, feijão e uma salada grelhas. Três chiques, viu? Até queijo tem, que eu tô me medo. Muito obrigado. Em relação à violência, você já foi violentado alguma vez, assim, nas ruas? Não, aqui não. Também não, em lugar nenhum. A única coisa que aconteceu, eu fui roubado só, mas não me agrediram. Levaram o que, de senhor? Levaram minha bicicleta, levaram outro violão meu. E uma bochete que eu tinha cheio de moedas. Porque era um trocadinho velho, porque quando eu compro, até hoje, olha, igual eu tô com essa mochilinhazinha aqui, ó. Aí toda moeda que eu vou, eu jogo dentro da mochila. Eu sei que eu tenho ela aqui, né, eu jogo. Pra não carregar no bolso. Levaram, mas eu tinha muita moeda. Eu tava viajando, transamazonas pra cá. Vim de bicicleta. Aqui, para cá. Então, o senhor sempre esteve nas ruas, né? É, sempre. Eu viajei com parco, com circo. Trabalhei fora do Brasil também. Fazer o que no circo, senhor? Eu fazia solda e fazia pintura. Limpava também, né? E quando o senhor vê algum ato de violência contra a pessoa que tá em situação de vulnerabilidade, como o senhor, por exemplo, que teve os documentos roubados, qual o sentimento? Ah, é muito triste, cara. É sério, cara. É uma sensação. É uma sensação de quem desafiou você. Você não tem, assim, como, sabe? Fazer mal pra aquela pessoa. Você quer, mas alguma coisa te pedindo de você fazer. Cara, é muito terrível. A pessoa, o que eu passei... Olha, é só Deus. Ai, meu Deus. É Deus mesmo, porque eu passei... Mas aquilo foi me fazendo crescer mais. Ainda bem que, acho que foi Deus que me livrou mesmo de eu não fazer mal. Porque a pessoa já faz mal. Ainda bem que não me machucou. Foi em que cidade? Cara, foi... Foi... Santarém, no Pará. Na Transamazona, Santarém. E tem muito tempo isso? Ah, já tem uns... Quatro anos, cinco anos já agora, né? Vai fazer cinco anos, né? Tchau, tchau. Cara, essa aqui é a minha paixão. Eu tô até com um negócio aqui, ó. Vou botar pra você. Essa aqui é a minha flauta, ó. Nas horas vagas. Também toca flauta. É, eu gosto muito, faço um barulho. Mas não... É porque eu faço pra mim, assim. Eu nunca estudei. Isso aí é pros meus momentos. Assim, quando eu tô num lugar muito vazio, né? E aí eu faço a flauta da música. Eu tô com... Isso aqui é todas as minhas bagunças que eu carrego, ó. Minha chave de penda. Ó, gente. Eu tô com um violão aqui. Esse violão aqui, ó. Muito obrigado, desculpa. É porque eu... Quem que não quer um violão novo, né? Mas esse daqui, eu não largo dele, não. Porque... Eu acho que foi... Esse aqui é o meu professor. E é tudo pra mim. Os outros vão vir porque já fez ponte. Sabe? Então, esse... É a primeira ponte que foi construída pras outras ficaram os maiores. Então, é assim que fala, talvez. Muito obrigado. Pra quem tava do outro lado vivo. E quem quiser ajudar o senhor, como é que faz? Olha, meu. Eu não tenho assim... Eu não sei mexer com internet. O endereço que eu tenho é aqui, que é o melhor. Todos os dias eu tô aqui. Na praça em frente à assembleia, né? À assembleia, é. Aqui faço uma comidinha aqui, um cafezinho. E aí, eu vou trabalhar. Vou pegar meus papelão por aqui, ó. Mas eu fico aqui. Né? Todos os dias você me vem aqui. Então, aqui? Vai beirando mais ou menos, aí, nove horas. Quando eu não durmo... Aqui eu não durmo aqui. Durmo no mercado. Lá onde tem as flores. A patrulha das flores, né? É. Porque não tem aquelas duas coberturas. Sim, sim. Eu durmo lá embaixo. Os guardas já me conhecem. Até café traz pra mim. Obrigado.